31, 31! Juvenil demais. Boa também, Juvenil. DT easy. Ok, Asuka. DT outra aqui. Deu um capo aqui comigo. DT... Dami ladrão. DT easy. DT 2 ok. DT 1. DT 1. DT 1! DT 1! DT 1! DT 1! DT 1. DT 1. Na bala. DT 1. Vem cá, Pedro. DT 1. Ué, DT não! Vale, DT... Tô na água. DT 2 aqui no gelo. Cadê outro? Não dá nada. Ele é louco. O que é isso?